Olha, ela nasceu nas Ilhas Virgens, despontou internacionalmente em 2001 e hoje é uma das maiores cantoras de reggae do mundo. O nome dela é DesaRi e hoje tá aqui no ITZ TV. O que eu faço é a música de Roots, especialmente para Rasta, e eu escolho isso porque é adequado a mensagem que eu tenho. E é bom para a mensagem, como um bom vehículo, para a mensagem que eu tenho. Algumas das minhas influências são Peter Tosh, Bob Marley, Israel Vibration, Bonnie Whaler, Midnight. Eu ouço a música africana, e eu gosto mesmo de música española. Eu ouço uma variedade, realmente. Samba, eu vou ouvir agora porque eu tenho alguns CDs. Eu vou ouvir agora, eu vou ouvir agora. Eu vou ouvir agora, eu vou ouvir agora. Eu vou ouvir agora. O FIRE CD foi o meu primeiro. Foi o começo. Eu não sabia o que esperar. Eu estava testando. Foi um teste para ver o que ia acontecer e como as pessoas respondiam. Por um monte de anos deumbles, terceiro livro, e o terceiro livro. Eu creio mais como uma pessoa, eu me maturei. Ou como uma mulher, eu vendo outras coisas breakas. Eu tenho mais conhecimento e conhecimento. Então, eu posso falar mais sobre os problemas que estão acontecendo no mundo agora. Eu tento, especialmente no último CD, eu queria ter algumas músicas espirituales. Então, eu consegui fazer isso. Com a música você cresce. Então, cada ano, cada mês, cada semana você deve crescer e a música cresce com você. Música A coisa mais forte sobre a população brasileira é que eles interagam com os artistas no stage. Eles cantam com você. Eu vejo a diferença entre os CDs, mas eles parecem que todos gostam do reggae. E eles respondem bem aos meus shows. Reggae é poderoso em todo o mundo. Música 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 Música